Sanji com outro nome? É isso mesmo, Geeks! Vocês não vão acreditar, o Sanji de One Piece, ele quase teve outro nome e olha só, o nome dele quase foi o nome de um personagem de Naruto, olha que doideira! Fala Geek! Bruno aqui, beleza? Sempre que tem alguma curiosidade de One Piece, a gente vai lá dar uma vasculhada e encontra cada curiosidade que você nunca na face da Terra nem sequer ia imaginar e cada curiosidade vem partindo de um personagem diferente, das ideias iniciais do Oda que ele vai mostrando e vai falando no SBS de One Piece, então ele sempre está explicando várias curiosidades e uma delas eu achei muito interessante que vale ressaltar que está relacionada ao Sanji, sim, ao nosso cozinheiro preferido dos animes, uma historinha, uma curiosidade bem bacana que eu encontrei sobre ele, dando as minhas pesquisadas, eu encontrei uma curiosidade bem show de bola que ele quase teve outro nome, sim, o Sanji quase teve outro nome, só que o que eu achei mais da hora, o que mais me chamou a atenção é o fato de que ele quase teve o nome de um personagem de Naruto, você acredita? Imagina que confusão, quer dizer, mas que nome será? Qual nome será que ele iria ter, que ele quase teve aí, mano? Antes de eu falar, tenta acertar aí, Geeks, comenta aí qual personagem Naruto vocês acham que o Sanji quase teve o nome, comenta aí e enquanto você está comentando já deixa o like também, né? Deixa o like, se inscreve no canal ativando o sino das notificações para você não perder nenhuma novidade e nenhuma curiosidade também de One Piece quando eu trouxer aqui no canal, fechou? Mas, olha que doideira, cara. Então, Geeks, o nome que quase chegou no Sanji, que quase ele teve esse nome, foi o nome do próprio protagonista, sim, senhor, ele quase se chamou Naruto, o Eiichiro Oda quase nomeou ele como Naruto, aliás, nas ideias iniciais ali do Oda, estava na mente dele colocar o nome de Naruto no personagem do Sanji. Aí, beleza, só com relação a essas curiosidades, tá, mas por que que o Oda ia colocar o nome do Naruto no Sanji? Era para homenagear? Era alguma coisa desse tipo? Acontece que, para quem não sabe, Naruto é uma comida, né? Que, aliás, eu vou até deixar a imagem dessa comida para você estar dando uma olhada. Então, só isso já faz uma certa referência, já faz um pouco de sentido o Sanji ter o nome de alguma comida específica ali. Que, aliás, eu já comi essa comida e, ah, é ruim, ah, péssimo que eu comi, era muito ruim, meu pai até. E o que é interessante com relação a essa comida, a comida Naruto, é que ela tem um formato ali de espiral. Você vai lembrar muito ali que vai ter, eu espero que tenha, não sei o que você comprar, se não tivesse já chama a atenção do vendedor já. Mas tem ali um formatinho ali de espiral ali no meio ali dessa comida. E, aliás, com relação a isso, até te faz até pensar assim, pô, mas até que se parar para pensar, faz mais sentido o nome Naruto ir para o Sanji do que para o próprio Naruto, que é um ninja e o Sanji é o cozinheiro. Aliás, um outro detalhe aí é que mesmo o nome do Sanji ter sido mudado, ter sido mudado ali, ainda ficou uma certa referência ao nome dele, ao primeiro nome dele que ele quase teve, que foi o nome Naruto, que está exatamente na sobrancelha. Se você for olhar a sobrancelha do Sanji, você vai ver que tem um formatinho que lembra levemente ali um espiral, então isso daí o Oda acabou mantendo. E aí você vai olhar para mim e perguntar, pô, mas por que que ele mudou o nome afinal de contas? Por que que ele não manteve o Naruto? Exatamente pelo fato do personagem Naruto, ele vê que já estava ganhando uma popularidade ali bem grande ali, ele estava mais ou menos ali já vendo que não iria dar muito certo, e aí por causa disso ele foi lá e achou melhor mudar o nome do personagem, porque vocês sabem, o Sanji ele demorou um pouquinho mais para entrar na história de One Piece, e ele viu que o Naruto ali iria ganhar uma certa popularidade, ele não queria que houvesse ali algumas comparações, que não tivesse nada a ver, porque querendo ou não os dois personagens são totalmente diferentes, seja no design, seja também ali na personalidade, que a única coisa que a gente pode dizer que é igual ali do Naruto e também do Sanji é a cor do cabelo, só isso também, porque não tem mais nada que tenha a ver de um entre o outro, mas o nome deles ser igual ali iria fazer as pessoas meio que fazer comparações que não ia ter nada a ver, e por essa razão que o Oda mudou o nome de Naruto para Sanji. Mas é como eu falei para vocês, Geeks, pelo fato do Sanji ser um cozinheiro e também ele ter aquela marquinha que lembra um pouco o espiral ali na sua sobrancelha, se você for parar para pensar, até que o nome Naruto nele faz muito mais sentido, é como eu falei para vocês, faz muito mais sentido o Sanji se chamar Naruto do que o próprio Naruto se chamar Naruto. Comenta aí a sua opinião, o que você acha sobre isso? Vocês acham que o nome deveria ter sido mantido? Que o nome do Sanji devia ser Naruto ou não? Vocês acham que o Sanji, o nome Sanji até ficou melhor aí? Comenta, quero saber a sua opinião sobre essa curiosidade de One Piece, que é lógico, você vai olhar para mim e dizer, pô, onde você desenrola mesmo? Essas curiosidades, tem todas elas ali no SBS de One Piece, que sempre, vez ou outra ali, vem saindo algumas curiosidades que eu acho bem bacana, que, aliás, se inscreve aí no canal, que sempre vai ter novas curiosidades aqui, ativa o sino das notificações para você não perder aí para o YouTube te notificar, para você ter novidades de One Piece aqui, seja sobre o anime, sobre novos episódios dublados, que está para chegar, né? É possível que não vai chegar ainda esse ano. E também essas curiosidades do SBS de One Piece, que se por acaso você não sabe, não faz a mínima ideia do que é o SBS de One Piece, eu vou deixar esse vídeo aqui para você estar dando uma conferida, dá uma olhada, eu fiz esse vídeo, expliquei bonitinho, detalhadamente o que é o SBS de One Piece, para você não ficar bem por dentro de várias curiosidades do mundo de One Piece, fechou? Então você já garantiu... Seu Ticket Kick!